O DC Notícias Web agora para falar sobre essas relações internacionais, sobre o que acontece com o advento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, até que ponto isso também afeta o mundo e também o Brasil. Para falar um pouquinho sobre isso, nós estamos recebendo a professora mestre Laura Escudeiro, que é a coordenadora do curso de Relações Internacionais da UDC. Professor, antes de mais nada, é um prazer recebê-la no DC Notícias Web. O prazer é todo meu, Luciano. Eu agradeço o convite para estar aqui hoje. Professora, vamos fazer essa análise então, dessa guerra entre Rússia e Ucrânia e até que ponto isso pode afetar o mundo. Ou seja, é viável ou é precipitado dizer que podemos estar começando uma terceira guerra mundial, professora? Olha, na minha análise seria um pouco precipitado a gente pular já nessa conclusão de que estamos diante de uma terceira guerra mundial, por uma série de fatores, né? Eu acredito que a gente precisa observar agora qual vai ser o posicionamento da OTAN. A gente sabe que os países ocidentais já se organizam em torno de sanções econômicas bastante duras à Rússia, mas ao mesmo tempo a gente está numa conjuntura totalmente diferente. A gente não está mais na mesma conjuntura da Guerra Fria. Então, existe uma maior complexidade nas relações internacionais hoje, em função da interdependência, em função da globalização, que a gente precisa considerar antes de pular nessa conclusão de que estamos diante de uma possível terceira guerra mundial. Mas as relações entre os países, principalmente os países europeus, elas ficam mais estremecidas? Sim e não, né? Por um lado, sim, porque desestabiliza a região, né? Mas, por outro lado, não, porque o que a gente está vendo é um movimento também de maior cooperação entre os países europeus e, em especial, os países ocidentais ali, da Europa Ocidental. Então, a gente vê que eles estão ali, mais ou menos, traçando estratégias em relação à Rússia de maneira bastante consertada. Professor, existe uma alternativa viável para a solução dessa problemática internacional, que não seja a guerra? Ou seja, os interesses estão falando mais alto do que essa negociação? Olha, antes da gente fazer essa análise, para a gente compreender essa atual conjuntura do conflito no leste europeu entre a Rússia e a Ucrânia e os seus possíveis desdobramentos, é necessário a gente examinar o contexto histórico e o processo gradual de escalada das tensões entre os dois países, né? Então, se a gente voltar um pouco atrás da história, a gente, né, o ponto de partida seria a formação da própria OTAN no contexto da Guerra Fria em 49, né? A OTAN, ela é uma aliança militar, composta majoritariamente por países ocidentais e também há esse laço histórico entre a Rússia e a Ucrânia do ponto de vista identitário, porque até a década de 90, a Ucrânia era parte da Rússia, né? Então, com o fim da União Soviética, a OTAN, ela se comprometeu a não se expandir para o leste europeu no intuito de manter a paz com a região e também com a Rússia. Mas, na realidade, isso não foi exatamente o que aconteceu. Diversas repúblicas que antes faziam parte da União Soviética acabaram entrando na OTAN e esse movimento gradual foi sendo cada vez mais percebido como expansão da influência ocidental na região e a Rússia considera isso como uma ameaça. Bom, professora, e o impacto disso para o mundo, mesmo não seguindo esse viés de Terceira Guerra Mundial, mas o impacto, ele já existe, né? O impacto de um conflito militar, ele é sempre amplo, né? Então, primeiro a dimensão humana de qualquer conflito, né? O Putin, ele utiliza a narrativa de que a ação militar que ele está fazendo é uma resposta ao descumprimento da Ucrânia, do novo governo da Ucrânia, que tem inclinações aí para a extrema-direita, do Tratado de Minsk. Então, ele entra na Ucrânia com essa justificativa de que ele está tentando proteger a população que se identifica como russa da região de Dumbass, né? Que é composta por Donetsk e Lugansk. Então, as implicações para o mundo, elas são amplas, porque estamos diante de um mundo extremamente interdependente, tá? Então, economicamente, a gente vai começar a sentir no Brasil e em outros países uma alta dos preços, por exemplo, do petróleo e do gás, né? Uma alta na inflação. Então, a guerra, ela tem essa dimensão humana, de perda humana, e ao mesmo tempo ela vai ter consequências econômicas, sim, e a gente pode esperar nos próximos dias os impactos disso. Pois é, porque a gente já estava se informando do que está acontecendo e dos reflexos disso, por exemplo, para o Brasil. Já há anúncio de, como a senhora falou, aumento de preço do combustível e até do pão, ou seja, esse impacto já é praticamente imediato, né? Sim, ele é praticamente imediato. O Brasil já vem em um processo de aumento da inflação e um conflito dessa magnitude internacional, ele acaba influenciando também no preço do dólar, no mercado financeiro, na queda de bolsas, né? Então, tudo isso também afeta o preço de itens básicos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Isso é o quanto estamos conectados e o quanto as relações internacionais interpelam as nossas vidas cotidianas. A senhora acredita, professora, numa solução mais amena, ou seja, que não seja ampliado esse poderio bélico que a Rússia tem? A Rússia tem, de fato, esse poder bélico e ela vê a expansão da OTAN na região como uma ameaça à sua segurança, em especial depois que o Biden começa a se movimentar no sentido de colocar a Ucrânia na OTAN também. A Rússia vai ver isso como uma possível ameaça. No entanto, o Putin tem sinalizado uma possibilidade de negociação com a Ucrânia, em especial esse tratado que eu mencionei, o tratado de Minsk, que não foi cumprido completamente, né? A Ucrânia continua atacando essas populações que se identificam como russas. Então, talvez uma possível negociação nessa esfera de fazer cumprir o tratado de Minsk seria uma possibilidade de saída não militar desse conflito. Professor, a gente espera que realmente as coisas se tranquilizem, né? Nesse leste europeu, para evitar as mortes e evitar uma terceira guerra mundial que seria trágica para o mundo inteiro. Mas a gente gostaria de agradecer essa sua análise aqui no DC Notícias Web, professora. Ah, eu que agradeço o convite e estou à disposição.